Agora, apesar do público neste ano ter sido menor que no ano passado, a Oktoberfest 2019 fechou com saldo positivo. A Danube de Souza vai trazer mais informações agora sobre o balanço da festa. Conta pra gente, Danube. Olá, com relação aos números da festa, principalmente com relação ao público, o número foi 2,66% menor do que a edição do ano passado. Mas esse número é considerado extremamente positivo, tendo em vista que não tivemos um feriadão durante a semana nesta edição. Eu vou conversar agora com o Luiz Queeres, diretor do Parque Vila Germânica, que vai trazer mais informações. Luiz, mesmo assim, muita gente passou por aqui, né? Mais de 570 mil pessoas, isso? 576 mil pessoas, mais de 576 mil pessoas, o que nos deixa muito felizes. Como você menciona, não tivemos um feriadão, o feriado este ano foi no sábado. E além dos números terem sido satisfatórios, nós tivemos bastante elogios durante a festa. As pessoas que vieram, a gente acredita que tenham gostado. E isso é que realmente faz que a nossa Oktoberfest seja forte e que as pessoas retornem nos próximos anos. Pois é. Ainda com relação aos números, né? Diminuiu também consideravelmente a questão da comida, a bebida? Nós tivemos na alimentação 2,27% a menos o número de consumo do que o ano passado. E no chope, na bebida, aí sim, 526 mil, 281 litros. Isso representa 10,14% a menos do que 2018. E aí, mesmo assim, é um valor pequeno, né? Com relação ainda tendo em vista o feriadão e tudo mais. É verdade. Nós estávamos programados para atingir números semelhantes do ano passado, em função realmente de não ter o feriado. Mas acreditamos que esses números são bastante significativos, satisfatórios. E estamos contentes com o resultado da festa. Com certeza, aí, a festa 2019 marcou pela questão da segurança e também das atrações, né? Aqui dentro da vila. Nós tivemos em torno de 300 apresentações musicais nos palcos da Oktoberfest, aqui na Vila Germânica. Tivemos em torno de 100 apresentações folclóricas, de grupos folclóricos. As associações de clubes de cassetírio também tiveram seu espaço nos fundos do setor 1. E isso faz com que nós consigamos também incentivar a tradição germânica aqui no nosso município. O que fica de lição para a próxima, aí, ano que vem? Nós agora vamos analisar a pesquisa que foi feita pelo Instituto Painel Pesquisas de Joinville. Vamos fazer as alterações de rota necessárias, algumas alterações pontuais, para em 2020 fazer uma Oktoberfest ainda melhor. E a gente vê, acabou ontem, o pessoal já está desmontando tudo, né? Está tudo aqui a todo vapor, todo mundo trabalhando para as próximas atrações. É verdade, lembro a todos que a partir do dia 14 de novembro começa o Magia de Natal, aqui na nossa cidade, no Parque Vila Germânica. Já aproveito para convidar a todos para o nosso próximo evento. Está certo, então, Luiz. Muito obrigada pelas informações. Portanto, esses são os números, né, dessa edição 2019 da Oktoberfest, que terminou neste domingo aqui na cidade de Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.